Fala galera, aqui quem fala é o Luiz e seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom dia, rapaziada, pra quem não viu recentemente no canal, eu postei esse vídeo aqui com o Subaru BRZ com motor 2JZ. Ele alcançou aí uns 402 de velocidade máxima, dá uma olhadinha no vídeo que eu postei aqui no canal e eu acredito que muitos aí de vocês não receberam. Também gostaria de agradecer aí as felicitações de aniversário de ontem. Pra quem não sabe, dia 9 eu fiz aniversário. Agradeço aí de verdade as mensagens do fundo do coração, galera, muito obrigado. E sem nem muitas enrolações, vamos lá galera, porque hoje eu vou mostrar pra vocês a verdadeira velocidade do Bugatti Chiron. Vamos aqui em compra e venda, vamos aqui em fabricante, já vamos comprar aqui a Bugatti. Ali no marcador mostra 420 de velocidade máxima, mostra 1600 de torque e 1900 de HP. Vamos comprar, tá? Eu vou fazer um teste de velocidade com esse carro e também fazer um teste de velocidade com o Koenigsegg. Vamos ver, galera, qual é o carro mais rápido do jogo com o limitador de velocidade desativado. Eu tô usando o mote Elite, tá? Que ele tira aqui o limitador de velocidade do carro. Então, vamos lá. Aqui em motor só tem um motor, né, mesmo, que é o motor da Bugatti. Só tem que colocar aqui as peças, né, algumas, porque até aqui, exaustão, já tá tudo equipado com Elite. E aqui no turbo tem alguns Elite também, que muda aí, né? Tipo, deixa melhor um pouco. Um dos melhores aqui é o turbo compressor ou biturbo. Na verdade, pra ser bem sincero, galera, o turbo compressor blower, aliás, né, o compressor blower, ele é o melhor. Ele só não vai me dar a velocidade final, mas ele vai me dar mais HP e mais torque máximo. Já aqui o biturbo, ele vai me dar mais torque máximo e mais velocidade final. Como o nosso objetivo aqui é deixar o carro mais rápido, então vamos colocar, galera, o biturbo, tá? O biturbo. Ele vai bater ali, ó, 441. Ele vai me dar 2.079 de torque máximo. Já o que tá equipado aqui, ó, é o turbo compressor, ele vai dar 2.066 de torque máximo e 441 de velocidade máximo. O biturbo aí, ele ganha por um pouquinho só, então vamos colocar ele. Aqui em nitro, vamos colocar o máximo. Eu vou colocar tudo Elite, tá, galera? Tudo Elite. A customização dessa Bugatti, galera, é coisa de maluco, viu? Na moral, galera, a customização dessa Bugatti é coisa de doido. Pra quem não sabe, tá, eu usei a Bugatti na série do modo história aqui no YouTube. Se você não viu esse vídeo, né, se você não viu o modo história do jogo ainda, não viu essa série, no final deste vídeo aqui eu vou deixar uma playlist, né, com e-cardzinho bonitinho, pra você acompanhar aí a série completa do início ao fim de Need for Speed Unbound. Já tá com câmbio de 7 velocidades aqui, diferencial, vamos colocar aqui, ó, Elite, né, que vai permitir a gente mexer na dirigibilidade e aderência do carro. Aqui nos auxiliares, galera, eu vou colocar um bônus, né, um modificador, que é uma aderência, tá? Conforme a gente faz as curvas como aderência, a gente ganha mais nitro. E vou colocar um aqui também de fina, né, conforme eu tiro fina dos carros, eu ganho nitro também. Dirigibilidade aqui, ó, vamos deixar ele com uns 80% aderência. Aqui a sensibilidade de direção um pouquinho só mais pra alta. Pressão aerodinâmica bem alta pra fazer mais curvas. Na verdade, não, vamos deixar mais baixo, né, porque ele ganha mais velocidade final. Controle de tração, não, e toque no drift também, não. Agora a parte mais da hora, galera, é aqui, ó, parte de customização visual. Deixa eu ver se colocaram algum body kit novo pra ela, porque vai que, né? Ah, não, não colocaram, não. Então vamos lá, vamos arreditar as peças aqui em capô. Vou fazer uma customizaçãozinha bem rápida, tá, ó, Speed Hunters. Ah, aqui na grade, vamos colocar... Aliás, grade não, né, para-choque. E como remover o para-choque, mas fica bizarro, né, por causa do mod. É o mod que permite você remover o para-choque. O original não tem entrada, né? Então vamos colocar, cadê, ó? Esse daqui, vai. Vamos colocar esse aqui da Speed Hunters. Praticamente vai ser tudo Speed Hunters, tá? Aqui na grade, ó, Speed Hunters também. Não sei, eu, pra ser bem sincero, eu gosto da grade original. Então vamos deixar o original. Aqui no divisor, essa daqui é bacana, hein, da Speed. Ah, as peças da Speed aqui são as mais da hora. Tem essa aqui da Speed que tem dois divisor, né? Mas vamos colocar isso aqui, ó, tá vendo, ó? Tem dois divisor. Vamos colocar isso aqui, só tem um só. As asinhas laterais aqui eu não vou colocar, né? Que é os famosos canardes. Ah, o foral dianteiro não tem como trocar também. Não tem como colocar, na verdade. Aqui o capô eu apliquei, mas por algum motivo ele não ficou no carro, mas eu já coloquei. Aqui nos Fenders laterais, rapaziada, olha isso daqui, mano. Olha o tanto que cresce o carro. Tipo, ele fica muito grande com esse aqui, só que tem essa rebarba ali na frente, tá vendo? Fica uma rebarbinha ali, ó. Pra ser sincero, eu não gostei disso aqui não, mano. Eu vou colocar o normal mesmo, tá vendo? Ele deixa um pouquinho mais, né, compacto. Porque esse último aqui, olha a diferença, mano. Deixa muito mais largo, né? Mas é feio. Eu não curti muito não. Aqui em retrovisor, deixa eu ver aqui um retrovisorzinho bacana. Provavelmente vai ser isso aqui, ó. Ou de câmera, né? De câmera é legal, só que é bem pequenininho. Pra quem não sabe, tá, galera? Esse retrovisorzinho aqui é uma câmera, né? Tem uma câmera na ponta ali, uma bolinha. E ela mostra ali no painel pra você o seu retrovisor. Mas eu gosto mais disso aqui, ó. Aliás, achei mais bonito esse da Shidori. Nas saias laterais aqui também eu vou colocar da Speed, né? Tem um que é um pouquinho maior e o outro que é um pouco menor. Vou colocar aqui um pouquinho menor. Aqui no fender lateral traseiro é a mesma coisa, tá vendo? Tem um aqui que é muito grande. Só que é bem estranho porque tem essas rebarbazinhas. Pô, mano. Sei lá, eu não curti essas rebarbazinhas, sabe? Fica muito, sei lá, cara. Fica muito estranho. Eu sou mais deixar isso daqui, ó. Esse daqui é o que é igual o da frente, né? Deixa largo, mas não fica tão, assim, estranho. Beleza? Lanterna traseira não tem como mexer também. Ah, placa. Já vamos colocar aqui na placa LG. 80K. E, rapaziada, se você é novo no canal, seja bem-vindo, tá? Te convido a se inscrever no canal. Todo dia tem um videozinho novo. De Need for Speed Hit, Need for Speed Unbound, Payback, The Crew. Novidades de atualizações de mod. Atualizações também do Unbound. Muita coisinha eu trago pra vocês aqui no canal. Então, se já te interessou, deixa aí a sua inscrição. Ativa aí o sino. E, claro, se está gostando do vídeo, deixa aí pra mim também o seu like. Certo? Aqui na placa já foi. Editar escapamento. Ó, esse aqui é da hora, hein? Tem esse aqui da Speed. Esse aqui também da Speed. Alchemist. Os mais da horinha é esse daqui, cara. Cadê? Mais da horinha é esse aqui ou esse, ó? Ou até mesmo esse todo preto, né? De carbono. Mas eu prefiro mais colocar esse daqui, ó. Esses aqui parecem um negócio meio futurístico, cara. Eu não gostei muito, não. Escapamento em formato de triângulo. Formato de USB. DisplayPort. Sei lá, cara. Eu não gostei muito, não. Vou colocar esse daqui da Alchemist e tal. Tem um da Speed que seria o ideal. Mas eu vou colocar o da Alchemist. Eu achei mais da hora. Para-choque não tem como mexer. Só dá pra mexer agora aqui no aerofólio. E, galera, convenhamos, né? É um body kit bem gigante. Eu acho que não combina eu deixar sem aerofólio. Ou sei lá, tipo... Porque ele tem um aerofólio padrão dele que levanta sozinho, né? Mas vamos deixar o aerofólio dele padrão que levanta sozinho, galera? Eu acho que é bem melhor, né? Vamos colocar aqui, então, agora rodas e pneu. Eu vou colocar aqui esse pneu. E aqui em rodas, galera, eu vou colocar uma roda. Óbvio, né? Estrela, tá, galera? Eu vou colocar... Deixa eu ver. Eu tô em dúvida de colocar essa roda aqui. Ou essa, né? E cadê a outra? Essa daqui, ó. Acho que essa aqui fica melhor. Vamos colocar essa, vai. Aumenta aqui no máximo já também. A pinça eu vou deixar dessa pinça aí mesmo. O disco eu vou colocar um aqui, galera. Esse daqui, ó. E aqui na frente eu vou colocar também o mesmo pneu. A mesma roda. E o mesmo disco, tá, galera? A pinça eu vou deixar a pinça da Bugatti mesmo, que é a mais bonita, na minha opinião. E agora só falta o design, né? Vamos rebaixar ele aqui, ó. Na verdade, né? Ele não rebaixou nada. Nossa, ele tá muito alto, cara. Meu Deus. Tá altíssimo. Eu queria que ele ficasse mais baixo, né? Será que suspensão a ar vai ajudar nisso? Vamos ver aqui, ó. Nossa, cara. Ele não baixa nada, mano. Deve ter bugado alguma coisinha, hein? Que ele não rebaixa nada. Mas vamos aqui em pintura e comunidade. Vamos ver uma pintura bacana. Eu sei que tem uma que é do Darius, né? É estilo do Darius. Eu cheguei a usar essa plotagem do Darius na série. E muitas pessoas também já usaram esse design, né? Que é esse daqui, ó. Pra mim é o mais bonito, na minha opinião, né? Mas vamos achar um outro melhorzinho, vai. E bom, galera, coloquei aqui o mesmo design do Darius, só que eu deixei ele azul, preto e branco, né? Com o detalhe aqui da lanterna, né? Do farol aqui do dianteiro. Na lanterna, né? Do farol dianteiro. Vermelho, tá? Farol vermelho. Lanterna aqui traseira também vermelha. E vai ficar desse jeitinho, rapaziada. Eu quero saber quanto de velocidade máxima que esse carro vai alcançar. Só que também quero saber a velocidade de Koneg Zag. Então vamos lá testar os dois carros, tá, rapaziada? Vamos lá. Deixa eu escolher aqui já um dia. Ah, não. Não tem como escolher o dia, né? Já estamos na quarta-feira de dia. Eu sei que esse caminho aqui, galera, eu não achei ainda um ponto, um local específico que é bom pra fazer esse teste de velocidade máxima. Entrando aqui nessa avenida aqui e vindo até aqui o finalzinho, eu consigo, né, pegar uma velocidade boa aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Então vamos lá. Vou fazer viagem rápida aqui, ó, nesse ponto. E aí a gente vai lá e testa a velocidade máxima desse carro, rapaziada. Vamos lá. Bom, vamos lá. E comenta aí embaixo também, galera, se vocês gostaram desse design aí, tipo, do Darius, azul, preto e branco. Comenta aí, tá bom? Comenta aí se vocês curtiram. Eu vou tentar não bater aqui, galera, prestar atenção ao máximo pra não bater, não fazer merda e ver a velocidade máxima desse carro. E vocês também prestem atenção aí na velocidade e comenta pra mim, por favor, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rapaziada, tentei duas vezes aí, porque como vocês viram, eu bati em uma primeira vez, né? Mas eu vi que ele bateu mais de 440, cara. Que que é isso, rapaziada? Será que esse aqui é o mais rápido? Vamos testar o Koenigsegg. Bom, rapaziada, eu já tô aqui com o Koenigsegg, tá? E vamos lá testar agora também, agora, né? O Koenigsegg. Falei agora um monte de vez, mas beleza. Cara, esse carro é que ele é um absurdo, mano. Ele alcança a velocidade muito rápido, cara. O pessoal falou que ia nerfar ele, mas não nerfou, mano. O bichinho tá brabo demais ainda, mano. Aí, não acredito. Caraca, rapaziada. Eu já vi a velocidade máxima dele. Eu já vi, mano. Eu vou até andar mais ainda aqui pra vocês terem, de fato, a noção. Nossa, o carro ficou tudo arrebentado. Agora é uma beleza, né? Poxa. Ah, agora eu fiquei triste. Será que não bate nem 400, cara? Aparentemente não bate nem 400, galera. Vamos ver. Opa! Eu vi ali que ele bateu uns... Com o boost, no máximo, ele bateu uns mais de 410. Nossa. Eu vi ali que com o boost, no máximo, ele bateu mais de 410. Mas vocês viram aí que o carro mais rápido não é, né? O Koenigsegg e sim a Bugatti, galera. Bom, eu não vou nem fazer corrida, tá, galera? Porque o intuito do vídeo mesmo não era fazer corrida. E sim mostrar pra vocês aí a velocidade máxima. A verdadeira velocidade, né? Do Bugatti Chiron. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você gostou ou não, deixa pra mim o seu like. Se inscreva, ativa o sino. Te vejo no próximo. Grande abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho